Senhoras e senhores, pescadores e pescadoras do nosso imenso Brasil, estamos aqui normalmente em Luiz Alves, no Rio Araguaia, na Pozada Rei das Piraíbas, o melhor lugar do mundo para você pisgar as gigantes do Rio Araguaia. Dessa vez, com o meu amigo Japa e Rodrigo Novinho, primeira vez. Deu sorte, pé quente, se tem piraíba, tem foguete. Arrocha! Valeu, irmãozão! Valeu, corenha! É nóis! Coren!